Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson. Hoje eu trago com vocês a correção do PET2 2021. Sétimo ano, geografia, semana 4, né? Mas antes de começar a correção, se inscrevendo no canal, hein? Conta com a sua inscrição. Bora deixar o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ativa o sininho, hein? Petzinho vale nota, né? Bora, grande 10 em geografia, sétimo ano. Semana 4, vem comigo. Semana 4, unidade temática, conexões e escalas. Tema dinâmica da população brasileira. Cara estudante, nessa semana você vai relacionar as transformações na estrutura populacional brasileira ocorridas na sociedade e na economia. Compreender a distribuição da população pelo território e nos setores econômicos. Analisar aspectos de renda, sexo e idade na população brasileira. Atividade 1. Apesar do Brasil ser um país populoso e de apresentar uma população numerosa em termos absolutos, o Brasil é um país pouco povoado. Analise o mapa abaixo. Então, né, o mapa nos fala sobre a densidade demográfica de 2010. A partir da análise do mapa pode-se afirmar que o litoral leste, né, apresenta elevada densidade demográfica. Dá um pause, dá um pause no vídeo aí. Bora dar uma moral pro professor Alex Anderson, né? Eu ajudo sempre vocês aí com o PET e vocês agora vão me ajudar dando uma moral aí. Baixe esse aplicativo aqui e também use esse código aqui do professor, né? Eu e você vamos ganhar dinheiro com isso, gente. É de verdade, tá? Gente, olha como é de verdade, ó. Então, o saldo aqui na minha conta, né? Vou dar um salvo aí pro Yeren, Kennedy, Ulisses Júnior e Rian Gabriel, né? Então, também vocês vão ganhar salvo aí no canal, hein? Então é isso, gente. Bora voltar pra correção de PET. Atividade 2. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação de população X área, demos o nome de... Boleza, né, gente? Então a resposta vai ser alternativa C, da questão 2, densidade demográfica. E olha só quem apareceu aqui, gente. A gatinha Iris, né? Tá aparecendo aí no vídeo de correção, né? Então, bora dar o super like aí pra ela, que ela veio dizer um oi pra gente, né? A atividade 3, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE, o Brasil alcançou uma população, né? Todo esse total aí de pessoas, totalizando 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Adiante desses números, podemos concluir que o país é populoso, né? Então a questão 3 vai ser a resposta alternativa B. A atividade 4. O Brasil é um país com as maiores desigualdades sociais do mundo. Essa desigualdade manifesta-se nas diferenças de renda entre as pessoas, no acesso à moradia, serviços, água tratada, etc, né? Observe a charge abaixo. Pai, eu quero morar naquele mundo. É uma charge bem pesada, né, gente? Infelizmente, é um absurdo essa desigualdade social que acontece no nosso país. Que aspectos da desigualdade social no Brasil estão representados na charge? Pessoas vivendo em moradias e locais precários, né, gente? Como os morros. Eu normalmente fico longe de onde o governo presta assistência básica necessária, né? Que são os centros, como água, coleta de lixo, segurança, né, gente? E etc, né? Essas pessoas nesses locais precários estão abandonadas, né, gente? Cidade 5, leio o trecho da notícia. Brasil, 16 de dezembro de 2020. Brasil, né, está aí no ranking, no número 84, né, do IDH. O relatório do desenvolvimento humano de 2020, feito pela Organização das Nações Unidas, ONU, mostrou que o Brasil ocupa agora, né, a posição de 84, né, lugar no ranking do índice de desenvolvimento humano IDH. O IDH é uma medida usada para comparar o desenvolvimento dos países, levando em conta alguns indicadores, como saúde, educação e renda, né? Quais ações favorecem a melhoria do IDH em nosso país? Então, principalmente o combate à desigualdade social, né, gente? Essa desigualdade que é um absurdo, né? Então, como que a gente pode fazer esse combate à desigualdade? Principalmente investimentos em educação, né? A educação é o caminho. Então, principalmente você investimento em educação. Atividade 6, considere as imagens diferentes de atividades econômicas. Tem imagem 1, imagem 2 e imagem 3. Professor, operador e balconista. A partir da análise, pode-se afirmar que as atividades econômicas apresentadas, as imagens 1, né, e 3, referem-se ao setor terciário. E imagem 2, ao setor secundário. Então, é isso, gente. É uma sinal de correção, né, de PET 2, 2021, sétimo ano, semana 4, né, de geografia. Garantiu aquele 10 de geografia? Bora garantir nos outros PETs. Olha aí na playlist, ó. Tem todas as correções aí, a edição todas, hein, na semana 4 do sétimo ano. Bora fazer lá correção de português, inglês. Esse está tudo lá, hein. E se inscreva no canal, hein. Bons estudos.